E aí, pessoal do canal, tudo bom? André e João, trazendo hoje mais uma mini comidinha japonesa pra vocês que adoraram. Dessa vez aqui eu trouxe pra vocês a Cori Hora da Kitabala Sabor Chocolate e Banana. Só lá que é uma bala, eu não entendi muito bem o que é. Eu acho que aquelas picolés, tem alguns picolés que são de banana com chocolate, eu acho que é isso. E aí eu comprei e trouxe aqui pra vocês no canal, certo? Mas antes de abrir essa belezinha, quem gosta que eu traga esse tipo de conteúdo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, comente e se inscreva no canal. O que é muito importante, porque cada inscrição me incentiva a trazer mais conteúdo como esse. Beleza? Vamos começar lá abrindo. Pra quem não conhece aí, mini comidinhas do Japão, eu estava lá na Liberdade de novo hoje, resolvi comprar ela. Porque são, geralmente são doces, é tudo muito artificial, mas é divertido de se fazer. E difícil de abrir. Vamos rasgar aqui. Vamos ver o que é a embalagem. Aí. Pronto. Já abriu aqui, vamos ver o que veio. Eu acho que a banana é isso. É bem macio. Não faço ideia que seja isso. Tem mais uma coisinha aqui. Palito não tem. Aqui tem uma pequena instrução. que diz que... Ah, aqui tem o palitinho. Aí que belezinha tem o palitinho. Então aqui eu coloco as bananinhas. Certo? É isso. Eu coloco as bananinhas. Então eu vou espetar a banana no palitinho. Espequei o palitinho. Palitinha. Aí aqui a gente coloca de um lado. A gente vai colocar o confeito, né? As estrelinhas e tudo mais. Vamos colocar aqui no cantinho. Eita, já misturei tudo. E vai lá. Vamos puxar de volta pra cá. Vai ficar bem arrumadinho. Aqui, ó. A mini bananinha. Mini docinho. Esse mini docinho, pessoal, eu paguei R$16,50. Comprei uma loja de Yacoin, lá na Liberdade. Que não é bem Yacoin, né? Porque é 100 ienes no Japão, mas aqui não custa 100 ienes, não. É bem mais caro. Mas vamos lá. E aqui deve ser o quê? Esse aqui deve ser o chocolate. O chocolate já tá derretido. Ele já vem pronto aqui. Então... Vamos dar uma chacoalhadinha nele aqui. E vamos abri-lo. Aqui, ó. Tem um picotezinho. E pronto. E a gente despeja ele. Bem aqui. Tá parecendo uma cobertura de... Ah, não. Lembro um pouco do Nutella. Olha que legal. Eu achei que ele ia ser meio... Como se fosse um... Uma cobertura de sorvete, digamos assim. Mas não. Então, é mais uma Nutella mesmo. Um Nutellão. Colocando tudo bem aqui. Tudo colocado. Chegou a grande hora. Vamos passar ele no chocolate. Certo? E depois no confeitozinho aqui. E vamos experimentar. Vamos ver se o negócio é bom. Hora da verdade. Que roubem os tambores. Bom... A banana... Eu lembro o marshmallow de banana, digamos assim. Então, tem uma textura meio borrachuda. E aquele sabor bem artificial de banana. Já o chocolatinho aqui, lembra bastante Nutella. É bem saboroso. Bem gostoso mesmo. Esse aqui é o confeito. Na verdade, ele dá mais... Crocância do que sabor, provavelmente dito. Muito bom isso aqui. Valeu a pena. Caro. Mas valeu a pena, não é meu pior? É bem saboroso. Quem quiser comprar aí. Tem disponível lá nas lojinhas da Liberdade. Praticamente todas as lojinhas lá da Liberdade tem. E encontrei também em uma Daiso. Esse produto. Certo, pessoal? Espero que tenha gostado. Se curtiu, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E se inscreva no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri